Música Vestibular de inverno é na UNOPAR Cursos a partir de R$ 99,00 Isso mesmo, curso de graduação a partir de R$ 99,00 E o mais importante, primeira mensalidade por nossa conta Então você vai estudar na maior e melhor universidade à distância do Brasil Então, estou te esperando, vestibular de inverno Vem pra cá e vem estudar na melhor universidade à distância do Brasil, que é a UNOPAR Estou te esperando, vem! E pra você virar o jogo, a UNOPAR está do seu lado Porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo E novas oportunidades se abrem Não é a sua bandeira Alô, está entrando no ar mais um programa UNOPAR em Foco Meu amigo Antônio Carlos, quais são as novidades? As novidades é que encerramos o ciclo Sim O primeiro ciclo Nós tivemos aqui muita propaganda desde outubro, novembro, dezembro, janeiro Que dava tempo Ribeiro, março, abril, maio Agora, acabou Encerrou Encerrou E agora começamos um novo ciclo Sim Mas você sabe o que eu acho que é o legal, rapaz O que é, que eu fico muito feliz É quantos alunos você acha que nós captamos? Sim Eu não tenho nem noção, né? Quantos alunos que nós captamos? Quantos alunos novos que nós colocamos dentro da UNOPAR? Quantos alunos que nós vamos agora, que eles vão se formar daqui a dois anos? Cinco anos, quatro anos, cinco anos? Mais de cinco mil alunos Rapaz É muito legal Mais de cinco mil alunos que estão, alunos novos, calouros Que estão estudando nos nossos polos, né? De Terezópolis, Friburgo, Macaé, Rio das Osta, Guapimirim, Maricá, Itaboraí Então, gente, é muito legal, é muito gratificante Sim Quando você vê pessoas estudando, precisa estudar e tem que estudar É isso, tem que ter curso de graduação Gente, não adianta, o mercado está aí Essa frase é velha, antiga, mas eu estou sempre falando Competitivo e seletivo, não adianta, gente É isso mesmo Hoje, sem um curso de graduação, não adianta Fica difícil Difícil Esse dia eu estava vendo aí a nova reportagem do novo salário mínimo, né? Que foi aprovado para os cursos de enfermagem Quase cinco mil reais, imagina Imagina que legal É isso Então, a pessoa que tem dois empregos aí já passa dos dez mil reais aí E se você não tem o curso, faz como? E se não tem, vai ser o quê, gente? Não faz Não faz Um grande conselho, aí eu sou técnico de enfermagem Olha quanto você ganha Será que você tem técnico de enfermagem? Vem fazer enfermagem Enfermagem? Graduação Já está no ramo, né? É só mais um pouquinho Passa rápido, né? São mais cinco anos Mais cinco anos, são cinco anos, gente Você está qualificando, tá? Enfim Então, gente É o seu futuro Tem que estudar Tem que fazer graduação Parabéns a você Parabéns a todos nós aí Obrigado Por atingir essa meta aí De mais de cinco mil alunos matriculados Nesse ciclo que se encerrou E agora começa o outro Então agora já começa a outra As aulas começam em agosto Isso mesmo Agosto começam as aulas E cara, você já tem que fazer a sua matrícula Quem fizer matrícula hoje é para agosto Para agosto Importante Para agosto Você vai começar a estudar em agosto E olha Nós temos graduação de noventa e nove reais Gente É isso mesmo, hein? Noventa e nove reais Então você faz uma graduação Por noventa e nove reais Imagina Vou te dar um exemplo Eu estou vendo agora Acabei de falar contigo Para a minha esposa Ela quer fazer design de interiores Gente, é um ano e meio Quando eu falei para ela Gente, é um ano e meio Ela falou Está falando sério Eu falei Eu vou passar tão rápido Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Vamos estudar Vamos fazer graduação Noventa e nove reais Não, eu quero fazer enfermagem Eu quero fazer nutrição Sim Eu quero fazer arquitetura Eu quero fazer engenharias Eu quero fazer educação física Bacharelado Gente, engenharia Gente, engenharias Mecânica, civil, elétrica Tem aqui na Unopar Tem na Unopar Então, gente E sabe quanto? Trezentos e noventa e cinco reais Lembra? As pegadinhas Não é pegadinha não, tá? Se eu faço programa Faço programa Um ano, viro um ano Eu estou aqui Trezentos e noventa e cinco reais Eu estou aqui É isso mesmo Eu estou aqui Vem aqui Estou aqui direto na Unopar Se alguém foi ludibriado Se alguém foi enrolado Se alguém que eu falei Que era trezentos e noventa e cinco reais Aí no outro semestre pulou para setecentos Aí no outro pulou para mil É só vir aqui, ó Aqui, eu estou aqui Fala aí, aqui, rapaz Deixa eu contar Conta, conta Já está vindo Conta para mim Eu estou muito feliz, cara Você sabe que eu vim para A minha história de Terezópolis Sim, conheço bem Eu vim para cá em 67 Fiz o ensino fundamental em Terezópolis Ensino médio E depois eu fui fazer engenharia no sul de Minas Depois quando eu vi que esse projeto De ensino de distância Era revolucionário Eu quis voltar para Terezópolis Meus pais, minha mãe moram aqui Meus irmãos moram aqui Cara, para lançar esse projeto Que era um desafio 17, 18 anos atrás É, ensino de distância E hoje estamos aí Com mais de 20 mil alunos Em todas as nossas cidades Que nós estamos Que é do meu grupo Cara, e a nossa vereadora Marra Vai me dar o título de cidadão Terezópolis Cara, mais do que merecido Parabéns Que alegria Marra Parabéns Parabéns Obrigado Até arrepio Porque cara Eu me sinto tão Terezópolis Apesar de ser Carioca da Gema Carioca do Rio de Janeiro Mas cara A minha cidade é Terezópolis É isso É isso Então E agora para fazer um adendo Independente de você ter a ONU a par Quantos e quantos patrocínios De esporte Você ajuda De time De evento Não sei o que lá Como você vê Tem essa logo aqui Ó Ó Que não é só Você também faz pela cidade Então eu acho que justo nisso Várias ações A gente não está falando só do Antônio Carlos Empresário A gente está falando do Antônio Carlos Cidadão de Terezópolis Várias ações que nós estamos Mas enfim Gente Então Fiquei muito feliz Parabéns Parabéns Obrigado Marra Beijo Beijo mesmo Fiquei muito feliz Primeiro de julho Primeiro de julho Julho Estou recebendo o título aí De cidadão Terezópolis Mas No programa Depois de primeiro de julho Traz a plaquetinha Para a gente fazer aqui Lógico Você vai lá filmar Eu recebendo Esse troféu Porque isso é um troféu Boa Gostei muito Esse é um troféu Então tá gente Desculpa aí a minha emoção Mas cara Não tem como não falar Sobre isso Não tem como Sobre isso É mais uma conquista Mais uma vitória Mais uma conquista Bom E para quem quer agora Começar a estudar em agosto Como é que faz? As promoções continuam Como eu estava falando Esses cursos Continuam a 395 reais Sim Temos cursos aí A partir de 99 reais E aquela promoção maluca Continua Sim Qual que é a nossa promoção maluca? Primeira mensalidade Nós pagamos Então vamos lá Mês de julho Nós pagamos O Lopar paga Você não paga mês de julho Então você vai fazer a sua matrícula agora Que é 0800 Você vai gastar um tostão E você só vai pagar A sua segunda mensalidade Em agosto Em agosto Primeira Nós pagamos Então só começa a pagar em agosto Agosto Então gente Vamos estudar Vamos fazer graduação com qualidade Venha visitar os nossos polos Tanto aqui quanto Friburgo Venha conhecer os nossos laboratórios Venha conhecer as nossas salas de aula Gente Eu vou pegar aqui Nós temos referência Estamos falando de laboratório Está aqui do lado Um esqueleto completo aqui Cadê? Esse aqui é um pulmão? É um pulmão Cadê? Tem um esqueleto completo aqui Gente Não tem nem como pegar tudo isso aqui não Mas depois eu mostro para vocês É isso aí Então gente São os nossos laboratórios Então gente Tem que estudar Tem que fazer graduação com qualidade E aproveitar essa promoção Sim Primeira mensalidade é por nossa conta Então primeira mensalidade nós pagamos Vestibular 0800 Você não vai pagar um tostão Nada Então gente Só vai começar a pagar em agosto E tem uma dica aí para quem está desempregado Sim Nós temos aí também a consultoria educação O que é consultoria educação? Você trabalha para Croto E você faz matrículas Sim Só para ter ideia Nosso amigo Ricardo ainda é o telefone dele? É Estou colocando aqui embaixo O telefone do Ricardo Tem consultor nosso aí Tirando 5 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês É fácil Procura Ricardo E vai ser um consultor educacional da Unopar É isso mesmo Muito legal hein Ganha um extrazinho Você pode ter dois empregos Isso mesmo É isso mesmo Você tem que dedicar a consultoria educacional Pelo menos 2, 3 horas por dia Em casa Enfim Procura saber Ricardo aqui Está aqui Outra novidade Pós-graduação É isso que eu ia falar Pós-graduação 99 reais Mônica Mônica vinha hoje Mas está gripada Então gente Vamos fazer pós também Já fiz a graduação? Vamos fazer pós Pós-pós 99 reais Para quem não sabe Você fez graduação Faz após Sabia que o seu salário aumenta? Ah Lei É lei É lei Se você tem um curso de graduação Se você tem um curso de graduação Você faz após Automaticamente você vai lá na tua empresa Mostra que você fez após Então gente Vamos fazer pós 99 reais Está aqui Mônica Linha com a Mônica Melhor e melhor Universidade à distância do Brasil Que é o Nopar Deixa eu dar uma dica Claro Às vezes você fala assim Pô a gente está em maio Pô mas é só em agosto Eu vou deixar para fazer depois a matrícula Não Aproveita agora a sua vaga Aproveita essa promoção Porque pode ser que em julho mude Mude A promoção acaba A gente está falando Você vai fazer um curso de 99 É 99 Sabe se não pode acontecer em julho Não sei O de 395 Sabe sei lá quando é que pode ser para julho É Mas A teoria dele é legal A gente não aumenta as nossas responsabilidades Pelo contrário Às vezes até abaixa Até porque abaixou O que nós estamos falando É que você Essa promoção de pagar a primeira É agora É agora Então Entendeu Nós aqui não aumentamos mensalidade não Pelo amor de Deus Aqui o que eu falo Se você chegar em julho é 395 Se você chegar em agosto é 395 Porque tem um bom exemplo Se a gente botar um programa de janeiro do ano passado Ah tá É o mesmo valor Lembrando Lembrando Aí sim Na realidade O nosso curso de EDPrimio Já está Eu estou dando 10% Sim Esse valor é com 10% Que eu estou no carro de caderno Na realidade Se você entrar no nosso site É 435 reais Se você vier aqui E fizer com o nosso promotor Aí você já ganha 10% Então aproveita agora Faz a matrícula agora Não deixa para depois Aí sim A promoção pode acabar Pode acabar Do 10% Sim Pode A promoção de pagar a primeira pode acabar Sim Pode Então é isso Tenta fazer agora o mais rápido possível Vamos lá Vamos terminar com essa frase Vamos estudar Vamos fazer graduação E fazer graduação com qualidade E graduação com qualidade aqui na UNOPAR Estou te esperando Vestibular de inverno Vem pra cá E vem estudar na UNOPAR Vem pra UNOPAR Cursos a partir de 99 reais Isso mesmo Cursos de graduação a partir de 99 reais E o mais importante Primeira mensalidade por nossa conta Então você vai estudar na maior e melhor Universidade à distância do Brasil Então, estou te esperando Vestibular de inverno Vem pra cá E vem estudar na melhor Universidade à distância do Brasil Que é a UNOPAR Estou te esperando Vem E pra você virar o jogo A UNOPAR está do seu lado Porque quando você estuda Conquista seu lugar no mundo E novas oportunidades se abrem Tu é a sua bandeira Você vai estudar na melhor